O Gabriel, que é coordenador da Comissão da Juventude da Arquidiocese de Palmas, está mobilizando o grupo da Catedral para participar do Capital da Fé em 2024. A música nos faz louvar a Deus, ela nos traz essa alegria, ela nos traz uma calma, uma tranquilidade, uma paz. Então, quando a gente canta, a gente reza duas vezes, como disse Santo Agostinho. Então, não tem nada melhor do que nós motivarmos os jovens a viver essa experiência com Deus no Capital da Fé, com esses shows. São pessoas que estão ali cantando, mas estão nos trazendo essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade de viver essa experiência com Deus, de viver essa experiência com o Espírito Santo e sairmos de lá evangelizados, sairmos de lá pessoas em busca de viver as virtudes no nosso dia a dia e é isso que os jovens precisam. A Prefeitura divulgou o cronograma de apresentações católicas e evangélicas para o Carnaval Cristão. Esta edição traz nomes como Aline Barros, Cassiane, Rosa de Saron e Padre Fábio de Melo. A programação divulgada de todas as atrações nacionais, que são 17 entre shows católicos e shows evangélicos. Então, a expectativa é mil, equipe trabalhando a mil, mesmo debaixo de chuva, para que tudo esteja prontinho, para que a partir de sexta-feira, 19 horas, até na outra terça-feira, nós tenhamos aí cinco noites do maior evento Palmas, Capital da Fé, que Palmas já viu. A estrutura do Capital da Fé 2024 ainda está sendo montada aqui na Vila Olímpica, ao lado do estádio Nilton Santos. Mas a festa já começa na próxima sexta-feira, dia 9, e segue até a terça-feira, dia 13. Nos cinco dias de festa, são esperadas cerca de 100 mil pessoas aqui do local. Os dias de evento serão divididos em apresentações de cada segmento. Já na sexta, sábado e domingo, os shows serão mistos. Quem inicia a festa na sexta-feira é o Padre Antônio Maria, a cantora Sara Beatriz, Dunga e Cassiane. No sábado, será a vez de Diego Fernandes, Sara Farias, o grupo Rosa de Saron e a cantora Isadora Pompeu. No domingo, dia 11, será a vez da Adriana Arides, Aline Barros, Tiago Brado e do DJ PV. Na segunda-feira, o grupo que se apresentará será o Colo de Deus e também o Padre Fábio de Melo. Na terça-feira, encerrando a festa, será a vez de Camila Barros, Damares e Anderson Freire. O capital da fé terá dois palcos, Vila Gastronômica e Espaço Kids. Todo o trade turístico se movimenta e é fomentado, porque a gente tem caravanas do interior vindo e se mobilizando. Então, isso impacta em hotéis, pousadas, casas de aluguéis, restaurantes, bares. Mas todo o trade de turismo da capital se fomenta e por isso que a gente diz que é um investimento, que a cada real investido pela prefeitura num evento como esse, pelo menos R$ 3 retornam como fomento à economia criativa da cidade.